Essa distância dela mata Tem que usar mais o mapa também Se eles estão andando demais O que muda a distância de forma rápida É você voando pelo mapa Usando essas porra louca Tá ligado Eu não decorei a gente tem os bagulhinhos Caraca É você Sou eu? Como cara? Como que eu vou fazer isso no seu computador? Porra Troca essa merda, coloca AMD ai porra Tu que escolhe Ai moleque Não vai jogar com suas mãos Caraca Caraca Não, eu vou detonar o LCS agora só pra gente jogar junto Vai te travar de novo Tomara que não aconteça essas coisas absurdas agora Trocas mentais Black, pera ai Deixa eu chamar ele pra uma partida nova Pra ver se vai Ou melhor, me chama ai Entra, clica no meu ai Clica no meu ai Clica no meu ai Não ta se a partida Pra ver se acaba se ta erro Que puta que pariu Ah Tu não lembro nada Ko Não lembro nada João Não lembro nada De nada O meu ẻ De nada Seja Do lado Pronto Descate Não lembro nada Não lembro nada Não lembro nada Black é sacanagem Que bom que eu não posso ver Oh meu como eu to dando umas paradas Não vai pro nada velho Ah lembrei a raceira pelo menos Pelo menos lembrei a raceira Como é que joga a bomba agora Como é que joga a bomba Lembrei Eu não vou salvar porque sono Eu não sei nem onde fica Essa é pra você Aliás pra mim Oh Sash Oi? Por que vocês dois não mudam essas bordas Essas bordas e ícones ai Do que? Do que você vai falar? Os ícones de bordinha e o background Do combat card do jogo Do que? Ah nem mexi nisso Mexi só no primeiro dia Essa porra dá bônus de experiência Dá bônus de coisa Tipo você tá ganhando bem menos experiência que você poderia Ah é? A experiência eu ganho Vencendo Experiência ganha vencendo Então você tá no nível 1 Não sei nem os golpes Eu no nível 1 vou detonar você agora No nível 50 Isso vai provar pra você que você é um nada Ah As ideias Olha as ideias É a chance de recuperar meu mojo 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 A training room não moleque Caralho Ele me fez jogar Muito ruim Ele me fez jogar na training room Contra ele Todas as partidas que ele perdeu Caralho Tá lagando já na intro Não sei como esse cenário Ele acha bom Os hologramas fazendo ali Até devia explodir o custador dele Nossa cara Parou aqui Travou o jogo Não tem condição Não tem condição nenhuma de jogar Não tem condição de jogar A dificuldade de jogar A dificuldade de jogar com você é lag E o PC dele né Deja Ah Pô Bateu minha cabeça Desceu os frames pra 10 agora Não pode ter sangue no cenário, não pode ter sangue no cenário. Olha isso, cara! Ah, Cortex Ray, Cortex Ray. Ah, eu não consegui dar com o Brutale, você pulou. Cara, tá mais fácil você recuperar seu mojo com o L7, não comigo. Cara, até ela pausou, tipo assim, não vou nem dizer que foi lag, que ficou lenta, ela parou. Não, aqui pausou também. Umas 3 ou 4 vezes, cara, na luta. Ah, mas eu ganhei nível. Ah não, foi você que ganhou. A gente jogou com o mesmo lag, não tem erro. Ah, eu não tive a chance de dar respeito nenhum. Só quem tá fora, né? Só quem tá fora, né? Eu ganhei 5 de respeito, eu acho. Perdendo. Eu ganhei 5. 5 de respeito é bonito. Você sabe jogar Shinnok ou não? Não. Joguei uma vez contra o Saz, olha lá. Beleza, eu quero ir de Kung Lao, mas eu sou uma merda de Kung Lao. Mas eu ganhei todas as vezes que eu joguei contra o Saz. Ganhei 7 vezes seguidas. De Shinnok? É, de Shinnok. Eu tô falando, eu tô na semana, 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 eu tô na semana amaldiçoada, cara. Nossa, acho pra mim. Eu ganhei 7 vezes contra o Saz. Nessas condições que você viu agora. Mas não sei jogar não, velho. Eu tô perdendo essa merda. Tipo, bem no Bada mesmo, assim, jogando bem no... é aquilo que ia acontecer, saiu. Porra, que merda de barulho é esse, cara? Entrou mais gente no chat? Entrou pronto, senhor corrompido. Entrou? Não tô vendo. Cara, essas mãozinhas de ossinho dele é muito escroto. Ai, quem foi? Não foi ficar ninguém aqui. Fica da mãe! Porra, tá dando dash? Espyra, porra. Ta não, estou lembrando os golpes dele. Ah tá. Lembrei dele mesmo. Pô, só tem dois uns três no chat de voz aqui. Pô está uma bosta... Caralho, a luta é dos noob, mano. Ficou... Esse ai é fácil de fazer depois que eu peguei o jeito no trem. Ai meu chapéu, ai meu chapéu. Ai meu chapéu. Ai meu chapéu. Aproveite seu sofrimento. Porra. Eu ia agarrar, droga. Que viado. Porra, essa aqui ta mais competida né. Tô lembrando dos golpes. Não, não é isso não cara. Era o outro. Ah, lembrei de um aqui agora. Porra. Morri. Ah. Pô, não ta lembrando do pisão. Ah não rolou. Tá acertando. Não ta lembrando como era o pisão dele. Tá tentando fazer fica com ele em magia. Ah, não lembro do Shinnok. Ficou parecendo Mortal Kombat II. Só magia. Forte especial. Eu só te dou menos que eu não consigo Vou dar 2 Eu não consigo colocar diagonal no controle Arcade Luta feia Essa foi a luta mais feia Na moral Não larga Se não largar Você pode ir com quem você quiser Eu te escorquei nesse jogo Eu gostei do Hanzo Sim Eu não gostei Ele é maneiro Achei horrível Eu só acho estranho ele não poder usar máscara Ele é maneiro Ele é maneiro Ele é maneiro Ele é maneiro Nossa senhora Um frame cara Um frame Senado ainda que fica ruim Não Esse cenário aqui não fica ruim Ele está péssimo agora E aí E aí Não Nossa cara, não sai nada compadre Não consigo fazer nada cara Pô, juro por deus cara, ta uns 3 frames, 5 frames mais ou menos Ah, isso? Nem dá dano Foguinha? Foguinha tem que encostar Aí ele fica atirando dano aos poucos Olha cara, meu personagem não faz nada cara Ah não Porra, cadê minhas merda de combo de 30 hits aqui agora? Quando eu preciso dele Passa ficou ruim Ih, morri Não, tem muita energia Morri o dele é o que ta mais dano no jogo Não Acho que não Eu desisto cara Não da pra eu jogar não Fica, porra, 3 frames além do lag Além do lag, ficam os 3 frames Frescura Tchau 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 Tchau